Legal, cara. Um assunto que tem repercutido muito nessas últimas semanas aqui no Pretinho Básico é o Código de Ética da Traição do Rafinha. E do Porã. Que tem assim, tem movimentado os dias, né? O dia a dia das pessoas, nossa audiência nos procura, manda direct no Instagram, manda mensagens pro Magro Lima. E aqui temos mais um depoimento pra contribuir com o Código de Ética da Traição do Rafinha. E do Porã. O nosso amigo chama-se Jonas. Ele foi casado por 16 anos e durante boa parte desse tempo traiu muitas vezes. Eu não sei se era pra dizer o nome do José aqui ou do Paulo, mas enfim. Jonas. Não me orgulho disso, diz ele. Não me orgulho disso. Tanto que hoje... Acho que é Pedro, né? Tanto que hoje o meu atual relacionamento é totalmente pautado na verdade. Porém, porém, eu tinha o meu próprio Código de Ética. Que creio que pode ajudar o Rafinha na criação do seu próprio Código de Ética, que está aí, né? Todo mundo querendo contribuir. Então vamos lá. Número 1, jamais traia com alguém conhecido da esposa ou de perto do círculo da esposa. A esposa já está sendo enganada, amigo. Pior que isso seria ficar sendo chamada de corna na roda de conhecidos. Então, acredito que seja um item aqui, Rafinha, a se avaliar pra botar no teu Código da Traição, né? O nosso, né, porém? No teu Código de Ética. Eu queria fazer um adendo, porém. Posso só querer fazer um adendo aí nesse... Não, fica à vontade, Alexandre. Não, não. É que eu acho que a gente precisa de experiência nisso, Fetor. Vamos lá. Não, não é experiência. É só uma questão, já que o Código é de Ética. Há que se manter a Ética sobre a confidencialidade do adultério. Tu entende? Tu não pode trair uma pessoa e sair anunciando que tu trai. Aí tu não pode. Não pode. Tu não pode. Tu já está traindo a pessoa. Aí se tu contar pra alguém que tu está traindo a pessoa, aí é ruim, entendeu? Mas aí a gente cai naquele ponto de ontem da rodaica que dá imaturidade do ser humano. O ser humano, quando faz alguma coisa, ele precisa contar pra outro ser humano. Ele precisa dizer pros amigos. Abre um parênteses aí. Principalmente o homem, entendeu? Principalmente o ser humano do sexo masculino. A mulher é muito mais inteligente que o cara. Não sei, será? Ela não está afim de externar isso. Se ela está afim de fazer, ela vai derreter e vai chegar em cara e vai dizer, cara, eu te amo. Não, mas cara, eu te amo e eu estava ali no Orquidário. E vai falar isso, entendeu? O cara que é um debilóide que vai falar, cara, eu peguei uma mina. É isso. E aí o outro vai falar, pô, o outro vai falar, pô, o outro vai falar, pô, e se for. E já é das antigas, entendeu? É de muito tempo. Por exemplo, o cara na escola, lembra quando o cara pegava a mina e tocava na mina? O cara ficava sem tomar banho. Peguei na mão. Tu lembra? Chegava no nariz dos grifos e falava assim, cheira aqui pra te ver, cheira aqui pra te ver. O cara fazia várias dessas. Ah, mas isso aí, o integrante antigo do programa. O integrante antigo do programa fazia isso. Ele chegava pra fazer o programa e já botava a mão no nariz do cara. Sente aqui, sente aqui, sente aqui. 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 Sente aqui. Bárbara. Impressionante. Sente aqui. Mas e aí, porã? Seguindo com a ajuda aqui de Jonas, o carpinteiro, para nosso código. Nunca tirar dinheiro. Essa aqui é boa, rapinha. Essa aqui é boa. Nunca tirar dinheiro do orçamento da casa para gastar com a mãe. Isso é canalice. Isso é verdade, porã. Eu tinha um colega, porã. Um colega de rádio, quando ele ia fazer algum evento, ele ficava com a consciência tão pesada que o cachê que ele vinha daquela noite ele dava todo pra mina não é possível isso quando ela explodiu eu não vou acreditar que te relaciona com gente assim a gente não escolhe muito os colegas de trabalho depois se virar amizade é que deu certo é isso aí terceiro deixar claro pra amante que você não pretende se separar da esposa isso é importantíssimo você já está enganando uma pessoa não precisa de outra pessoa pra mentir seja claro, olha só isso aqui é a nossa parada eu não vou me separar isso aqui é só nosso e não tem separação uma coisa, uma coisa, outra coisa outra coisa é isso aí isso aí isso aqui tem muito é que peraí peraí as vezes as vezes é que não é fechado esse universo né cara isso não é padrão não é tu não replica isso pras pessoas como sendo regra né a verdade é que cada situação ela é uma situação eu por exemplo conheço um amigo tenho um amigo que ele tem uma amante ele é casado pai de família tem uma amante um amante já há bastante tempo e sim ele quer se separar da família pra ficar com o amante é acontece isso acontece porque assim nós não ligamos nós né eu tô usando assim o termo das pessoas que traem claro relaxa tu não liga um botão de assim ó não vou me envolver sentimentalmente eu só vou ficar na questão carnal o outro acaba se envolvendo sentimentalmente e aí o cara quer separar mas fica a dica cara tu vai te separar tu vai pra amante vai acontecer a mesma coisa tu tem hoje impressionante cara tu tem uma experiência tu tem uma experiência absurda cara ó o Léo cara eu vou botar ele no meu blog Fêter posso colocar posso colocar ele no meu blog lá do Léo Meses vou colocar e aí eu quero conhecer um cara que eu sei que faz o preb ali cara Dudu prazer te conhecer irmão ah não cara tu não tá tu tá brincando comigo que é o Léozinho que tá aqui no programa agora velho nós dois nós dois que loucura mano que legal cara esse programa tá com a luz melhor Léozinho seja bem-vindo cara tu é maravilhoso cara você que é incrível você que é incrível eu amo rádio rádio eu amo rádio rádio eu amo rádio rádio eu amo rádio rádio maravilhoso cara que bom que tu tá aqui o alemão é foda mesmo cara esse alemão só me surpreende cara que legal quando o alemão vier aqui pra Floripa no meu apartamento tu é bem-vindo Léozinho eu te quero aqui uma semana nós vamos pra Júlia Erena nós vamos arrepiar cara eu vou levar quatro amigas a primeira vai ser a Ludmilla a segunda vai ser a Anitta a terceira a Luna Piovani e a quarta é a Dani Vinic que tem cara de chata mas deve ser uma gostosa cara seja bem-vindo cara eu tô muito feliz o alemão o alemão tá foda o alemão fez uma reciclagem nesse programa ele instalou um dedo tomou um monte de gente legal o programa também é legal eu tava saindo do Fofocalizando o Fetter mandou mensagem ele ficou assim cara quer participar eu disse cara preciso pensar preciso pensar preciso pensar preciso pensar aí depois eu fui fazer meu blog aí depois eu escrevi as matérias e o Fetter disse cara tu tá confirmado aí eu liguei pro Rafinha eu disse Rafinha tô chegando cara ele disse pô seja bem-vindo aí toma aí agora é um prazer imenso um beijo pra ti cara que legal eu vou dar um tempo pra galera falar senão ninguém vai falar no programa né cara eu sou muito intenso né cara que legal alemão pô alemão que demais cara vocês tão demais cara vocês tão de loucura tá indo muito bem isso cara Gil Lisboa qual é o que tem que falar não acabou aqui o material não acabou desculpa desculpa o que tem o que tem e o que tem A CIDADE NO BRASIL